Dia de banho do Nick e da Kiki. A gente prepara tudo e leva eles para um lugar. O Nick sabe a tomar banho sozinho, mas a Kiki ainda não. Então temos um borrifador só para a Kiki. Ela gosta muito. Hoje o Nick não quis banho e foi embora. Já a Kiki como fazia tempo que não tomava banho gostou. Olha que lindo ela abrindo as asinhas para tomar banho. Hoje a Kiki está muito calor. Então o Kiki aproveitou bastante. Jogamos a água de longe para imitar como se fosse uma chuvinha. E o borrifador sai pouquinha água. Jogamos só um pouquinho pois se deixar Kiki quer ficar um tempão no banho. Quando vamos dar banho ou deixar eles tomarem sozinhos é sempre importante. Que o banho seja na parte da manhã. Tchau. Por hoje é só Kiki. Após o banho olha como Kiki está linda. Ela seca bem rapidinho. Aqui a gente brinca que a água não molha as peninhas de Kiki.